Já comecei Olha que oscura isso aqui Os caras não fazem curva Imagina se desse um carro do lado aqui Não tem como passar O carro está deslizando O carro está deslizando O carro está deslizando O carro está deslizando Olha isso aqui galera Quase que não faz a curva Aplausos 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 Oiiii gente e ai tudo beleza Olha nós aqui de novo É isso ai mais uma gameplay aí no canal W Games, rapazada, estamos aí no Euro Truck Simulator, na sua versão 1.36.0.104S, atualizou hoje, galera, e vou falar a verdade com você, viu, que atualização ruim que saiu hoje, saiu com muito mais look que estava, mas a versão beta, a gente vai corrigindo os bugs e vai reportando aí, na medida do possível, para mandar aí, é, para mandar esses bugs aí, lá para SS, né, então vamos mudar de assunto aqui, vamos direto ao nosso assunto, o nosso assunto aí é o, a gameplay, né, o jogo assim, nós vamos trabalhar aí, então vamos lá, primeiro, antes de eu falar desse bichão bonito que vocês estão vendo aí, eu vou entrar aqui no mapa, nós somos o mapa Creative Zone, gente, esse mapa é um mapa desafiador, é um mapa difícil para Dedéu, difícil para Dedéu, gente, principalmente quem está rodando com a B-train, não, rodar com a B-train nesse trem, você passa loucuras, hoje eu estou no modo de boço, tá, galera, então nós vamos, você lembra a serra que eu falei que ela serra, que eu falei no último gameplay, gente, que a serra não acaba nunca, não acaba nunca, então galera, tá aí, nós estamos aí, nós vamos subir essa serra hoje, gente, eu até coloquei a rota para cá, gente, na verdade eu coloquei a rota mais difícil que tem para fazer, gente, eu não garanto que a gente vai chegar até o final da gameplay, mas pelo menos no finalzinho da serra, eu quero chegar para vocês verem pelo menos uma boa parte dessa serra, beleza, tranquilo, então vamos lá, então, nós estamos nesse com o Galiente, é, rapaziada, 370, eu achei isso, 370, já fiz game play dele aí no canal, galera, ele está rodando a 1.36, beleza, então nós estamos aí com o empregado saindo de Green City, e nós vamos para a Montaigne, viu, gente, Montaigne, tem cara de montanha, será que é bom, eu não conheço ainda não, vou conhecer agora, então vamos lá, vamos pegar a estrada aqui, gente, esse mapa também tem alguns bugs, tá, em algumas, algumas empresas aí, tá com degrau, e descobri que perto das funcionalidades também tem uma parte lá, é, até com asfalto, mas não tem fundo não, você cai no loop infinito ali, galera, calma sim, descobri algumas coisas aí, já descobri umas poucas coisinhas aí, né, eu já entrei com ele, depois que eu olhei, né, eu socorro, né, vale, só, vamos lá, galera, vamos viajar, vamos subir a serra do, essa serra é uma serra mais difícil que eu já rodei nela, tem uma serra que não acaba mais, não acaba mais, então eu escolhi a cidade de Greenville que é mais próximo a ela, para a gente não ter que andar muito, para chegar nela, na rotatória, pegue a segunda saída, pego, dona Fernanda, segunda saída, dona Fernanda, saia agora, saindo, não tem nada, vire a direita, ah, vai falar o que você tinha falado ainda não, então, galera, nós vamos pegar essa serra aí, é uma das serras mais difíceis que eu já viro, eu trouxe isso no loop aí, para subir, né, galera, hoje eu estou de uma de doce, ainda vou subir ela também, com o de trem para vocês, uma carreta bacana, gente, esse formio aí, vai estar lá no blog do canal, tá gente, mas de todos os nossos destaques aí, que eu estou deixando para vocês, é aí embaixo aí, esse formio para download lá, tá, está roubando na 1.36, e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já comecei. Olha que loucura isso aqui. Os caras não fazem curva. Imagina se desse um carro do lado aqui. Não tem como passar. O carro está deslizando, galera. Estamos deslizando. Olha isso aqui, galera. Quase que não faz a curva. Olha isso. o detalhe é só ter um pouquinho melhor eu tive a serra com a bitrem, eu levei uma hora para subir só a serra com a bitrem, mas também tem dificuldade, o tráfico está enorme e isso sai de mim quando eu disse que ia consumir com a bitrem, deixa eu descrever fode para a bateria, vem com a bitrem olha pra gente, vamos ter Going to etwas para a bateria para a bateria, e não vou tomar bom, caramba, vamos melhor rapaz, que curva é, até que com o ônibus tá mais fácil fazer a subida do que com a carreta mentira o que eu disse agora começa a complicar, acaba ficando mais a pique agora aí, você pega a curva, a contra-rã pra fazer a curva, você não consegue a curva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Se aqui não vem cá e vamos cortando Opa, lasqueira Olha o estradinho Quase que eu bato não sem estrade Olha, olha o estradinho Olha, olha o estradinho É, rapaz, até que eu vou saber se é rapidinho Vamos subir no chá pra serra Mas o ônibus vem o meu também, né? Pequeno, tá leve Mas em cá, as pessoas que acabaram Acabaram ainda não Agora nós vamos pegar uma pique Que eu também carreguei no último game de play Que eu também carreguei no fim Aqui é 100km por ar, vamos acelerar, né, galera? Ai, eu esqueci desse pedaço A Alquimia já tá esperando, né? Faltando Um século lá, chegamos Ixi, falta o chão de manhã Vou chegar atrasado Prepare-se para virar a esquerda Já preparei Que a seta já Vire à esquerda Gente, agora nós vamos pegar uma descida pique Que eu espero que eu consiga segurar isso Eu não sei não Não é carro Eu não consegui, não Opa! Ai, ai, ai Não consegui, não consegui Não consegui Não consegui Eu não consegui Eu só Pensa Ai, ai, ai Pensa, só deixa o caminhão Rapaziada Que pescida a pique é essa? Isso que é um declive hiper acentuado A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Olá, galera. ... A gente se está fazendo isso. Ah, então, você não tem que irrompido aqui. E tem que irrompido aqui. Mas é um pouco mais tempo. Bate em alguma coisa aí Bate em alguém, será? Bate em alguma coisa? 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 O ônibus não tem condição mais de rodar. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. O ônibus não tem mais condição de rodar. Então é aqui. Aonde que é então? Não é essa empresa aqui, aonde que é? Ah, é aqui. Eu acho que é aqui. Recalculando. É aqui mesmo. Não vou nem estacionar. Vou finalizar, galera. Um dia da tarde. E outra gameplay está enorme. Vou finalizar por aqui. Ficamos para a próxima gameplay, se Deus quiser. Eu devo trazer uma live nesse mapa, viu galera? Nesse final de semana, no sabadão. Eu devo estar trazendo uma live nesse mapa para vocês. Beleza? Só que ainda vamos rodar com o caminhão. Tranquilo. Desculpe a gameplay não ter chegado ao final, mas... Vou ficando por aqui. Aquele abraço para vocês. Até a nossa próxima gameplay. Espero que vocês curtam esse mapa e esse fusão, viu galera? Fiquem com Deus, fui! Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma